Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Mais um videozinho aqui. E, gente, hoje é um videozinho diferente. Não sei se vocês vão aprovar, tá? Não sei. É um videozinho, assim, de dicas, sabe? Eu separei algumas dicas que eu faço, tem dias que eu faço, tem dias que não, mas, assim, tem umas, assim, que dá toda a diferença pra mim, tá? Tá? Eu vou começar, gente, com sabonete líquido, sabe? Com óleo. Óleo de banho, né? Na verdade, né? Eu tenho esses dois aqui, ó. Eu tenho esse da La Roche, que é o Lip Care Cleansing Oil, tá? Dizem que pode usar tanto no rosto quanto no corpo. Gente, eu usei no rosto, pra mim não deu muito certo, não, tá? Vocês sabem que a minha pele é sensível, é em pipoca, com qualquer coisa. Então, assim, gente, eu não... não dá, não, tá? E esse daqui é o amado, né, gente? Todo mundo ama esse óleo aqui, que é o da Nivea, né? Dizem que ele tá mais caro. Eu nem fui ver o preço dele ainda pra comprar outro, porque, gente, isso aqui toda mulher tem que ter no box. Toda mulher, toda mulher. Eu uso ele tanto pro banho, assim, quando a pele tá bem ressecada, assim, eu lavo com o shampoo, com o sabonete em barra primeiro, depois eu venho com ele, eu sinto que a pele fica sedosa, sabe? Nossa, fica uma delícia, tá? O cheirinho dele, eu adoro o cheirinho dele que ele tem. Um cheirinho, assim, de produto de Nivea mesmo, sabe? Ele é maravilhoso, mas dizem que subiu um pouquinho o valor aí, né? Porque acho que ele é tão famosinho que ele ficou, tá? Eu não sei, mas pra quem não tem o óleo em banho, assim, de banho, eu tenho uma diquinha que eu faço há muito tempo, há muito tempo eu faço. Quando eu tenho um óleo, assim, muito denso, muito grosso, sabe? Que é difícil de espalhar no banho, ou qualquer óleo que você queira. Tem gente que não gosta da sensação de óleo no corpo, né? Então, assim, não gosta, não gosta, né? Mas, assim, eu acho que o óleo dá toda a diferença na pele, gente. Ele dá toda a diferença no banho. Pra mim, eu não vivo sem, eu não vivo sem. Então, assim, pra aquelas pessoas que não gostam tanto de óleo, eu vou deixar aqui, passando aqui, o videozinho de como eu uso, tá? Como eu faço o meu sabonete em óleo aqui, né? E, gente, é outra coisa, tá? É outra coisa. Eu amo fazer essa dica aí, tá? Ainda mais agora no frio, né? Que a pele fica mais ressecada, né? Então, eu acho que é maravilhoso. Só testem, depois vocês me falam, tá? Outra dica que eu queria compartilhar com vocês, que bastante gente me pergunta como eu finalizo a minha franja, como o destopete. Então, eu fiz um videozinho explicando pra vocês como eu faço, tá? Então, lavo o cabelo, passo um levin, né? Um protetor térmico na franja e aí eu venho com uma escova. Essa minha aqui, gente, ela é do tamanho... É, o tamanho do spray aqui, mais ou menos, tá? Mas aí depende do tamanho da franja, né? Depende do tamanho da franja. Então, aí eu também uso esse spray de volume aqui, o da Braé, que é o Georgios Volume. Aí eu espirro na minha mão, passo e passo na minha franja, tá? Então, assim, ó, ela não fica pesada, ó. Vocês podem ver, ela não fica pesada, não fica com aspecto duro, ó. Ó, tá? Então, eu venho com a escova, né, pra cá, ponho atrás do cabelo e vou secando. Tanto na frente quanto atrás, na frente e atrás, na frente e atrás, tá? Se você tiver o secador com jato frio, o último jato você deixa com jato frio, tá? Eu, o meu secador queimou, já falei pra vocês, então eu tava usando aquele de viagem, ele não tem o jato frio. Mas aí eu espero ele secar um pouquinho na escova e aí eu venho com o spray, o spray fixador normal, tá? E taca um pouquinho nele assim, espera um pouquinho, desenrolo e já coloca o bob. Aí você vai terminar de se maquiar, vai fazer o que você tem que fazer e depois você tira, tá? E daí ela fica, ó, com esse voluminho aqui que eu gosto, ó. Eu gosto. Aí dá tanto pra usar no meio, ó. No meio. Ó. Quanto do lado. Quanto do lado. Quanto do lado. Quem. Quanto do lado. Outro truquezinho aí que eu tenho, eu já falei em vários tutoriais, assim, né? Tutoriais. Tô fazendo make aqui, né? Do meu jeitinho aí. E eu acho que deu toda a diferença na minha maquiagem também, que antes eu passava o iluminador depois do blush. E eu sinto que ele fica marcado, sabe, gente? Não sei. Não sei se é pele madura, eu não sei. Pra mim, eu não gosto, tá? Eu não gosto. E aí, eu vi a dica da Estê Lemos, que é uma maquiadora, gente, que eu amo. Eu amo. Ela tem vídeos aqui no YouTube, tem Instagram. Ela é maravilhosa. Maravilhosa as makes que ela faz. E daí, o que ela ensina? Ela ensina a passar algum iluminador por baixo, tá? Antes do blush. E depois o blush. Então, né? Pode ser o tanto blush cidilante ou blush opaco, que daí ele vai dar um glow, ó. Ó, não fica marcado. Eu acho que fica lindo pro dia a dia. Ó. Acho que fica lindo, lindo, lindo. Nossa, eu amo. Eu amo essa técnica. Aí eu vou deixar passando aí o jeito que eu faço, tá? Mas é super simples, gente. É uma diquinha super boba. Esse vídeo aqui é um vídeo bobo, assim, mas eu amo. Eu amo. E aí, 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 gente? Outra diquinha que eu faço também, que eu acho que dá toda a diferença na make, assim, tanto pro dia a dia quanto pra sair, é fazer o contorno da boca, tá? Às vezes, eu não quero um contorno tão marcado com o lápis, sabe? Que fica mais, né? O lábio projetado, né? Dependendo da cor do lápis, enfim. Nada que não dê pra usar de dia, tá, gente? Não tô falando isso, tá? Mas, às vezes, a gente quer uma coisa sutil, assim, né? Que nem eu tô com uma makezinha super leve hoje. Super nada, assim. E aí, eu já uso essa técnica, entendeu? Que é de pegar um pincelzinho... Eu uso o meu contorno mesmo, mas você pode usar uma sombra, enfim. O que você tiver e passa ele bem, assim, bem levinho, sabe? Ele já vai dar uma projetada no lábio sem ficar muito marcado, tá? Eu, no dia a dia, eu não gosto de tão, assim, marcado nada, assim, né? Na make eu não gosto de nada. Hoje eu não usei nem contorno, nada, tá? Então, eu acho que pede uma boca mais assim, né? Com contorno mais leve, né? E eu achei legal vim dar essa dica pra vocês, que eu uso muito, gente. Eu uso demais essa técnica, tá? Aí, depois, eu passo só um glossinho, ó. Esse que eu usei é o da Boca Rosa. Aquela cor Weedy. Gente, eu não sei como fala. Esse meio rosadinho aqui. Mas ele não fica tão rosa, não. Ó, mas dá uma corzinha. E eu adoro, adoro. E aí, depois... 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 Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo!